Pelo amor, eu vou amar E com vocês Gravem, gravem Senta que não passa sem você Tudo que custar te pera Quando eu te encontrar Eu só quero Faz a vida inteira pra te amar Quando a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor A meu lado, seja onde for Tudo que você sentar me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai ter Só se o chamego é bom demais Adoro a boca, a gente vai Com você, pra dia Quanto a vida é o caravão Com você, não tá bem, não tem igual Não cabe tempo, vai me tempo Eu também faço você Você não pode vir Quanto amor e sem raiz O problema é o mais sem ver Quanto a vida me levar eu vou Quero assim ter você e amor A meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor com você E o resto ao tempo vai ser Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial, com a sua vida caravão Com você nota 10, não tem igual Do que eu entendo, do que eu entendo Também sinta amor com você Nosso chamego é bom demais Tanta amor sem raiz O que eu tenho é mais ser feliz Tanta amor sem raiz Tanta amor sem raiz Tanta amor sem raiz